Olá meninas, tudo bem? Esse é o meu segundo vídeo que eu faço, primeiro não deu muito certo então depois de um tempo resolvi fazer de novo, tem mais ou menos uns 20 dias que eu voltei de Orlando e de Miami então resolvi fazer esse vídeo de comprinhas pra vocês, pra meio que dar umas dicas, pra vocês verem vai que algum produto interessa a vocês e vocês podem botar na wishlist de vocês então vamos começar, eu vou começar pelo primer, pelos primers comprei esse da Benefit to Porefessional, que é muito bom comprei esses dois aqui, da Smashbox, na Ulta de Miami, que tava em promoção, tava 10 dólares cada um e aí você ganhava esse iluminadorzinho, também da Smashbox, que vinha com aquele pincel de vassourinha sabe? Só que eu dei pra minha amiga, então não tá aqui mais e junto com o Porefessional, era uma promoção e não lembro quanto que tava, acho que saiu uns 30 dólares, os dois e veio esse Triple Performing Facial Emulsion eu não sei o que que é, gente, então se vocês souberem, por favor, deixem nos comentários aqui, ó, parece meio que uma espécie de hidratante, não sei dizer o que é aqui é em creme, deve ser algum hidratante, né? mas se você, alguma de vocês souberem, por favor, me falem, que vai me ajudar muito é... aí, comprei essa base da Maybelline aqui, da linha Fit Me é, eu queria uma base mais leve, com a cobertura mais leve pra eu usar no dia a dia aí, comprei essa no Walmart, foi tipo 5 dólares e 55 cents muito barata, sabe, pra você usar no dia a dia porque eu não gosto de ficar usando essa da MAC, a Studio Fix por causa do... porque a cobertura dela é muito grande fica meio fake e a minha cor é NW40, porque eu gosto de uma cor, um tom mais acima pra cobrir todas as imperfeições e aí, essa daqui eu acho que foi uns 26 dólares 26,50, por aí comprei também, é... dois delineadores, o da MAC eu já tenho, não quis comprar de novo porque seca, entendeu, eu não acho que vale a pena comprar o de caneta na MAC sendo que é um valor um pouquinho acima do... do preço tipo, esse daqui foi 2 dólares, sabe da Nick Nisse não sei qual o nome, não sei como é que se fala esse daqui não é muito bom já vou avisando tipo, ele é bem grosso, sabe esse só serve pra se você quer fazer um delineado mais grossinho esse daqui da L'Oreal é o Liner Intense é... carbon black aqui é... e ele não é de caneta, sabe é aquele bem fininho que você precisa ter mais experiência pra passar mas isso é muito bom isso foi... acho que uns 7 dólares e comprei também o jumbo da NYX o branco que... já tá meio marrom, né porque passa em cima da base não, não, não e jumbo não eu acho meio carinho, né foi uns 4 dólares e pouquinho na Uta, lá de Miami mas lá vale a pena porque você comprando dois produtos o segundo produto sai pela metade do preço então a NYX já é barata então acaba valendo a pena é... as máscaras comprei esse Mega Plus o Volume Express o novo, né da Maybelline não gostei odiei fiquei mega frustrada achei que ia amar não sei o que ele é... o aplicador dele é assim ó, não sei se dá pra vocês verem e... não sei se é porque tá nova ai não dá tanto volume a Colossal dá de mil a zero nele comprei esse daqui da Revlon o Grow Luscious Plumping na esperança de... de ser igual a um da Revlon que era todo prateado assim, que dava um volume maravilhoso aí você juntava com a One by One então ficava... aqueles cílios, sabe mas... também não é nada disso que eu pensei dei muito mole de não ter comprado o Colossal vou acabar tendo que comprar aqui aqui se o aplicador é assim mas olha vou te falar que hoje tá difícil gravar um vídeo, hein já é a terceira vez que eu vou regravar só que isso eu vou começar de onde descarregou a bateria então eu acho que eu tava ah, tava na sombra da Bob Brown que eu comprei na Saxe 50 e fiquei apaixonada quando eu fiz sério ela é linda não sei se dá pra vocês verem o quanto ela é linda ela é todo... cada sombra tem tipo um glitterzinho, sabe eu sou apaixonada por glitter como eu já tinha falado pra vocês e é um tom meio champanhe aqui bronze e aqui o preto e o marrom e o preto com aquelas... com um pouquinho de dourado e é maravilhosa não foi muito barato tipo, foi 32 dólares mas vale muito a pena da Bob Brown e realizei um sonho assim, sabe gostei muito, muito mesmo vale a pena, meninas e na Saxe 50 foi lá no Sol Gross em Miami é mais barato do que você comprando na Sephora ou qualquer outro lugar na Ulta comprei essa palete essa paleta da NYX Nude on Nude que é uma espécie da Naked, né só que com mais cores são cores neutras aqui gente, eu ainda não usei mas pretendo usar pra vocês pra dizer se é boa mas todo mundo fala super bem das sombras da NYX então acredito que eu não vou encontrar grandes problemas é... agora ah, minha mãe comprou esse band-aid que é o Friction Block Stick que é quando você tem aquele sapatinho que te machuca e você já sabe que te machuca no calcanhar aí você vai ele é como se fosse uma espécie tipo de creme sólido assim, ó ó não sei se dá pra vocês verem e aí você passa no lugar que machuca e ele vai e forma uma película assim, sabe vamos ver ainda não testei ninguém aqui em casa testou se funcionar eu falo pra vocês é... na TG Max eu tava louca por esse perfume da Britney o Fantasy que é um cheiro maravilhoso é bem doce eu gosto de perfume bem doce é um cheiro bem doce tem uma fixação assim divina você vai tomar banho você ainda sente ele sabe é muito bom e aí tava vendo ele sozinho menor tava tipo por 24 dólares e aí eu achei um kit que vem ele e mais esses três esses três produtos com o mesmo cheiro esse daqui é tipo sais pra você botar na banheira eu acho né um é hidratante o outro é sabonete líquido pra banho e tava os quatro assim saia por 27 dólares então valia muito a pena muito a pena eu amei e olha aqui já esqueci comprei esse corretivo de tratamento pra olheira eu tenho muito olheira gente quando eu fizer tutorial acho que vocês vão ver na esperança de que fosse funcionar funciona mas não é nada oh meu deus sabe tipo mega milagroso não é mas dá uma ajudada você passa assim ele já vem com cor o meu é o medium deep já dá uma clareada mas eu ainda passo corretivo por cima porque não tem como gente bom agora vamos pros produtos de cabelo vou começar com com o morocanóio que acho que não é nenhuma surpresa pra vocês não é nenhuma novidade já tá mais que batido ele eu tenho o de reconstrução laranja foi o primeiro que eu comprei na esperança de que fosse muito bom mas pro meu cabelo ele não serve fiquei muito frustrada e ele não é um produto barato eu lembro que meu amigo trouxe de lá de fora eu acho que ele pagou 40 e poucos dólares aí eu usei da minha amiga esse que é o de hidratação mesmo intensa e serviu muito pro meu cabelo eu amei aí não podia deixar de comprar ele foi 31 dólares e 99 centos numa lojinha que eu acho que todo mundo sabe eu deixo o nome pra vocês é lá em Miami e a mulher dá desconto pra brasileiro ela não cobra taxa sabe vale a pena comprei o óleo que é o melhor de todos eu gosto de usar com cabelo úmido que você seca assim e fica super brilhoso fininho é tudo que eu pedi a Deus ainda mais pra mim que tem o mesh não sei se tá dando pra ver direito mas eu tenho isso resseca muito o cabelo comprei esse também o silicone mix que eu peguei a dica da Camila esse foi bem baratinho tipo 7 dólares 6,99 centos é só que o cheiro dele não é muito bom sei lá parece cheiro de banheiro não sei explicar mas minha amiga experimentou e disse que é maravilhoso ainda não experimentei é minha mãe comprou esse antiprotetor térmico é da John Frey que é uma marca assim maravilhosa e aqui no Brasil é mega caro isso daqui deve custar sei lá uns 70 reais se é que tem e eu lembro que tava louca pra comprar o Cher Blond comprei comprei no Walmart e foi tipo 5 dólares 6 dólares no máximo cada um sabe e é maravilhoso só que você não pode usar todo dia você tem que usar duas vezes na semana no máximo porque ele é muito forte porque ele tira o amarelado das suas mechas então ele é muito forte então se você usar o tempo todo ele vai quebrar o seu cabelo entendeu então não aconselho usar todo dia apesar dele deixar o cabelo sim maravilhoso e por último comprei esse bronzeador em creme da linha da Coconuts na Vitória Secrets eu queria o spray que tem só que não tinha não achei de jeito nenhum fui em 3 Vitória Secrets não achei e a mulher me indicou esse é muito bom vem muita quantidade tem um cheirinho ótimo bronzeia mesmo eu uso pra sair passo nas pernas um pouquinho assim no colo no braço no pescoço é muito bom meninas vale a pena eu nem sabia que tinha e eu adorei foi 12 dólares é o preço normal da da Vitória ah já esquecendo comprei esse também o Got2B que eu também peguei a dica com a Camila muita gente reclama dele mas pro meu cabelo serviu eu acho que eu paguei uns 7 dólares nele e pra mim valeu super a pena ele também é protetor térmico mas o da John Frey é melhor mas esse também vale a pena se você quiser comprar pra experimentar é baratinho aconselho vocês bom meninas acabou tinha mais coisa mas fiquei com medo do vídeo ficar muito grande e vocês ficarem de saco cheio eu espero que vocês tenham gostado tenham paciência comigo que esse foi meu primeiro vídeo não sei editar vou enlouquecer aqui pra fazer uma coisa legal pra vocês e espero ver vocês de novo e obrigada gente um beijo e até o próximo vídeo